Música Como se proteger do coronavírus? Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos com água e sabão ou então higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou respirar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Mantenha uma distância mínima de cerca de 2 metros de qualquer pessoa tossindo ou espirrando. Higienize com frequência o celular e os brinquedos das crianças. Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas, principalmente idosos e doentes crônicos. E fique em casa até melhorar. Coronavírus. Previna-se. TV Câmara Rio Preto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.